Vou gravar e ver se vai travar os FPS e tal, só que a gente tem que tá em treta, vamos lá pro mid. É nois. Eu pesquio errada ainda. Não comprei nada, tipo, eu fiz bem certo. Só pra, é só pra ver como que vai tá em combate, sabe? Aham. Tá aqui já, no meu aviãozinho, tá? Tá, destacar uma magia, flechar, destacar outra magia, destacar outra, você veio com a cura. Não, não. Não está, tá tudo bem. Tem um recado de começo de vídeo, Vão. Agora está no começo do vídeo de novo, olha que mágica. Ah, olha só, eu nem vou contar spoilers do vídeo pra vocês, mas a gente destruiu nessa partida. Destruiu o nosso Nexus, né? Não pode contar. Então, mas essas... Foi, então, 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 vocês acham, a gente destruiu, destruiu, destruiu alguma coisa. O importante é que a gente não perdeu. Bom, gente, eu tava pensando nesses últimos dias, eu fiquei pensando bem seriamente sobre como que eu vou lidar com o meu canal, e eu resolvi fazer uma coisa diferente, uma programação diferente. Então, vocês vão ver isso a partir da semana que vem, que eu vou ter agora o fim de semana, que eu não tenho aula pra arrumar. Então, a partir da semana que vem, vamos ter coisas diferentes no canal. Yeah, muito bom, novidade é sempre bom. Vai ter presente de aniversário pra mim? Que dia que eu tô aniversário? Dia 16. Não vou pensar, se eu tiver como dar presente, tá todo bloco na minha vida. Então, é isso, não? Vejam o vídeo. Oi, pessoas, aqui quem fala é a Cristi, e eu tô aqui com a mão. Eu mesmo? Eu tô aqui curando a Cristi, ó. Eu vou curar eternamente ela. Eu tô ganhando like no início de gravação, mas acontece. Então, não. Vamos lá por aqui, ó. Vou te fazer aqui falar pra eles assim, digita, Cristi, Kill, na busca, que tu acha? É mais fácil, né? Sim, é mais fácil. Então, vamos lá, mano. Cadê eles? Ih, a Nami tá aí já. A Nami loucona. Eu preciso, tipo, a gente precisa de nível 2, 3 pra fazer as coisas melhor. Sim, pra... Olha, eu tô bastante... Não me... Eu com o útil é muito legal. Não, não, não. Essa... A Jinx também tá mó zoada, né? Sei lá, eu não gostei de... Mata ela, mata ela, mata ela, mata ela. Nesse modo. Tipo, ela fica muito... Ela, qualquer um, estoura ela depois, entendeu? Aham. Pô, esse modo, eu percebi que o povo que pega campeão aqui da cura, a Sona, quando tinha ela, a Nami, a Soraka, eles demoram muito pra curar a outra pessoa. É, a chance deles não serem suportes. É. Foram uma... É, pô, tem que curar tudo na hora. Não, Lord. Coloca uma no mato pra alguém dar TP, qualquer coisa. Esse aqui debaixo. No mato. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Oh, yeah. Oh, yeah. Tem que tá frenético esse modo aqui. Ó, voltou a festa. Que tal, é, ó. Mata, 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 mata. Tá bom, tá botando sua porta. Tipo, eles não... É nóis. Eles não conseguem fazer nada. Ó o Xerai já fazendo. É só falar que tá gravando. As pessoas tentam fazer bem feita. Mas o Xerai acho que quase morreu ali já. Ah, peguei meu pequeno escudo. Nossa, eu esqueci que eu já tinha isso. Nossa. Ah, eu tô confusa. Aquela que fica confusa, né? Tipo, a gente não consegue nem conversar. Ai, eu caí na mordidinha. É que, tipo, tem duas Nami e eu tô ficando confuso. É muita cura, muita coisa. Tem Nami e tem a Jinx aí, velho. Falechou. Pega, 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 pega o meu jeito, mata. Sua avião é muito rindo. Tá engraçado. Quando eu tiver o último vai ser muito engraçado, porque meu último joga eles longe e cura. Achei uma batilha muito apelona aqui, se eu não posso curir você, coloquei em mim mesmo. E quando eu vou tentar curar alguém e curar eu mesmo, a pessoa morre. Ela se curou. Mata a Nani, mata a Nani, maldita, maldita. Tá difícil, né? Nossa, a gente já tá com... Muita cura! Acertei ainda! Nossa, onde o joguinho foi? Eu já nem sei mais onde clicar, eu tô clicando em Minion. Não, não me abandona. Mas ela só continua batendo. Só com isso, salvo, salvo, salvo. Ainda peguei a Nani com o furacão atrás. Vamos, pai. Saldades ult, né? Não, não. Mas eles não pressionam muito, não. Que doido, velho Uma hora é a gente tá pressionando Outra hora são leite É porque eu te botei o leite Não, meu irmão É Mão me cura Upa Não, não, não Não, não Meu Deus O que eu faço? O que eu faço? Matei, matei, irmão Mata, mata, maldita Mata, maldita Mata, maldita Agora veio a minha última Que doido, velho Pronto Ganhou assiste Olha lá, não Vamos lá O que eu vou fazer primeiro Eu tenho que fazer a B Pra ir pra essa maldita Opa Aí sim O que mais? Aqui? Não Esse daqui não Não vai tomar o botinho ainda Não, não É nóis voltando aqui 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 É você vaimeal É nóis voltando aqui Amigo, não, 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 não Eu já tinha lutado, velho Tipo, não tem razão brigar por esse bot Sua torre foi destruída Sua torre foi destruída Matou a mão Eu matei alguém pelo menos, terminou com o meu nomezinho A gente fez um fiasco aí, perdemos É, faz parte, não faz tanto não Não sejam igual o Fox e o Ron Aí você faz assim, né O pessoal vai lá te xinga e tal Você só faz isso, você nem escreve nada Você só vai e pega aqui Cadê? Não tem, eles tem que colocar aqui sendo o BR, né Com certeza O importante é competir Nesse modo ninguém perde Ninguém perde, fica em segundo lugar Então Então Eu tinha que falar uma coisa Que era pra ter falado no começo do vídeo Mas isso eu vou aqui pro início Tchau Tchau